Fala galera, aqui o que eu vi galera hoje, como vocês podem ver, eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal de Skywars, certo galera? E galera, como vocês podem ver aqui, eu criei dois Skywars novos aqui pra poder gravar aqui pra vocês, tá? Porque eu já tinha gravado em quase todos os Skywars aqui do meu mapa, certo? Então eu decidi criar dois mapinhas de Skywars aqui pra eu jogar e pra eu gravar também. E beleza, esse mapa aqui as ilhas são bem longas, então só dá pra ruxar, então eu vou como? Eu vou que nem um louco aqui? Meu Deus do céu, tem muita gente aqui, hein? Mas ok, eu vou, eu vou, é chegar aqui, não quero nem saber. Eu vou fazer o que? Eu vou tentar fazer MLG block no meio, porque eu tô hard hoje. Opa, deixa eu quebrar aqui, porque senão os caras vão chegar muito rápido no meio. Esse meio aqui não é um meio tão apelão, tá ligado? Tem até uns itens bem dorinhos aqui, mas, né, sabe como é? É bom pegar sempre tudo pra não deixar pra ninguém aqui, beleza? E se você estiver escutando alguém conversando aí de fundo, me perdoe, ok? Porque é meu pai. E beleza, eu vou pegar essa picareta de repulsão, que é já que eu criei um mapa, daí eu sei que ela tá com repulsão. E beleza, eu já tô fundindo. Só que eu vou pegar esse baú aqui de cima, que é o baú mais OP que tem nesse Skywars. Não, a armadura não tá OP, tá ligado? Só tem uma espada de jima encantada. Eu vou matar esse cara na flecha, porque ele recém tirou o PvP com o cara ali, eu acho. Não sei, mas vai morrer. Morreu, matei, matei. Falta mais alguém? É, falta. Eu vou pegar esse baú aqui, ó, pra não deixar pra ninguém, tá ligado? Hum, cadê o outro? Oxi, ah, tá aqui, ó. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Vamos fazer esse speed aqui, porque não é, véi. Eu gosto dele, ele é speed, véi. Speed dá pra dar uns cumbinhos. Beleza. Hum, deixa eu tocar o meu de-per-lhe, ó. E meio que eu vou matar esse cara na flecha. Se ele vacilar. Porque aqui tem coragem. E vai morrer. Morreu. Falta esse cara aqui, ó. Falta esse cara aqui. E se eu matar ele, eu acho que eu ganho, hein. Vai na flecha também, amigo. Vai na flecha também. Vai morrer na flechada. Porque aqui tem coragem. Porra. Ah, eu vou tacar enderpeel. Esse cara não... Não vai aceitar a morte. E eu também tô errando tudo, né, véi. Porra. Deixa eu fazer uma torre aqui. Vou tacar enderpeel nenhum. Porque assim não dá, véi. Tá difícil demais, demais. Mas... Ufa, eu consegui. Meu Deus. Caí na lava. Matei. Ganhei. Nossa, mano. Quase morri, na moral. Não, quase morri não. Minha vida tava cheia. Mas, galera. Ganhamos aqui em tabarepe. Nesse próximo Sky Wars novo aqui do vídeo. Então, bora. Bora aqui, então, galera. Pro nosso próximo Sky Wars aqui novo que eu criei. O nome desse Sky Wars aqui é Rusher, certo? O outro lá que eu anteriormente era Sky Wars Tenether. Era meio óbvio, mas... Ok. Bora aqui, então, no Sky Wars Rusher. Ficou bem na hora esse mapa. Só não vou mostrar muito mapa pra vocês. Porque eu quero ganhar essa partida, entendeu? Então, eu vou ruxar. Eu fiz que nem o mapa da Hypixel, tá ligado? Eu fiz as conexões com a Zila. Ficou bem da hora. O meio também. Só eu não vou pro meio porque hoje eu quero fazer altas kills. Tá, não vou matar esse cara aqui. Não vou matar ele. Ele tá pelado. É um mitinho. Parceria aí, mitinho. Nós não vamos fazer time, galera. Eu só não matei o cara porque ele tava pelado. Morreu. Matei, matei, matei. Nossa, quase caí na lava desse maluco. Esses caras só tão tacando lavinha, mano. Na moral. Porra. Pega o espetor aqui. Uma espada de dima. Ah, tá. Eu já tenho um capaceiro de dima. Então, beleza. Deixa eu subir aqui. Sempre cuidar pra ninguém chegar no meio. Porque se alguém chegar no meio... Eu vou tomar daí. Eita, porra. Então, o cara ali... Vai morrer na flecha. Morreu. Aí, matei. Só não vai contar kills, né, mano? É, não contou. Porque o mané é roubado, tá ligado? O mané é roubado. Beleza. Outro na flecha? Sério isso? Meu Deus do céu. Tá muito fácil, mano. Os caras, tipo, nem vê, tá ligado? Beleza. Vai, mitinho. Agora é só eu e tu. Bora tirar um PVP. E eu acho que tu tá mais forte de armadura. Não sei. Eu tô com um pouco de receio de ir nele. Porque cê sabe como é, né, véi? Aqui não tem coragem. Ah, eu vou tacar umas flechas nele. Ah, não vai dar, véi. Cara, eu pensei que ele não ia vir, mano. Eu vou morrer. Matei, matei. Ufa, mano. Ainda bem que eu taquei lavinha nele. Bom, sendo que o lava nem pegou nele. Mas, galera, ganhamos aqui, mano. Ganhamos aqui. Beleza. Tirar as permissões aqui, mano. O ruim é que, às vezes, alguém fica vivo. Mas, então, galera. Ganhamos já aqui dessa próxima partida. Então, bora. Bora, então, aqui, galera. E pra nossa próxima partida. Próxima partida, não. Não é pra nossa última partida. Vamos tentar finalizar esse vídeo com chave de ouro, mano. Vamos tentar ganhar essa última partida, mano. Porque aqui nós é zica, tá ligado? Minha espada veio a pior possível aqui. Mas a gente não reclama, né, véi? Eu vou botar dois blocos. E vou voltar. Porque aqui tem coragem. Aqui. Ó, ó. Outro já tinha me tacado flecha, mano. Sujão. Ih, vai morrer. Morreu. Vacilou, dançou, moleque. O ruim é que tem dois caras. Me focando. Pode me olhar, ó, seu safado. Tá, o mitinho caiu ali, ó. Eu acho que ele não vai me tocar flecharito. Então... Beleza, mitinho. Beleza, 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 vitinho. Eu ia falar vitinho, mitinho. Mano, eu vou matar esse mitinho, véi. Ele tá muito ousado, na moral. Eita, porra. O cara explodiu ele, mano. Burrão. Oxe. De onde tá vindo essa flechada? Oxe, 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 oxe. Nossa, tem dois malucos aqui embaixo, véi. Nossa, que sujões. Os dois queriam acertar flecha, mano. Pã. Ó o sujão lá me olhando já. Sai, mitinho. Deixa eu pelo menos chegar na minha ilha e conseguir. Conseguir é que nós é... Pô, mitinho. É a vida, né, mano. Eu vou ter que te derrubar, tá ligado? Mano, eu não tô acertando. Mas acertei, moleque. Matei. Matei, mano. A vingança nunca é plena. Mata alma e envenena. Matei, velho. Aqui nós é pica, mano. Beleza. Mitinho gamer morreu. Mano, só nós chegar no meio. E aquele cara não tá me vendo, então eu vou fazer o quê? Já que tem balde lá embaixo. Eu vou ir crazy, mano. Beleza. Porra, que balde mais cocôzão. Tá, tem esse daqui. Eu tô ligado que dentro dessa... Dessa árvore tem... Como é? Tem poção. Então eu já vou pegar. Peitoral, maçã dourada. Beleza. Beleza, beleza. Ok. Nossa, esses baús tá bem fracos, na moral. Cadê uma calça? Aqui, uma calça. Beleza, 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 beleza. Tá, aqui eu já peguei. Deixa eu tirar a permissão desse maluco aqui. Beleza. Deixa eu pegar esses... Esse baú, mas... Esse cara vai morrer. Nossa, tô muito ruim. Tá. Deixa eu pegar essas poções aqui, ó. Pra ficar mais fácil. Nossa, é poção enderpeel, mano. Eu já tinha me esquecido dessas enderpeel aqui. Beleza, tem dois speed aqui. Ok. Eu vou tacar tudo, mano. Acho que eu vou tacar tudo, porque eu vou... Fazer a limpa, tá ligado? Ok. Ok. Agora, é só eu tacar enderpeel lá. Só deixa eu fazer uma torre aqui, ó. E você sabe, né, mano? Se eu errar a enderpeel, eu caio lá embaixo. E fedeu o baía. Fedeu o baía. Ah, mano. Aqui tem coragem. Nossa, enchei, moleque. Eita, pelba. Cadê o homem? Cadê o homem? Meu, ferrou. Fica a enderpeel? Meu Deus do céu, moleque. Se não fosse essa cerquinha ali, eu caía, na moral. Vai morrer. Porra. Nossa, eu tô muito lixo, na moral. Caramba, velho. Porra. Vou tacar enderpeel lá. Porque aqui nós é... Pô, a mira tá muito cavala, na moral. Já acertei. Ih, morreu. Ih, morreu. Eita, porra. Sai daqui. Sai daqui, moleque. Cachoeira. Vai morrer. Deixa eu ganhar essa partida, mano. A última partida. Beleza. Beleza, né, Diogo? Beleza. Nossa, esse é o tal do mula. Só que eu acho que tem cara aqui embaixo, né? É, tem um cara aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Mas eu tenho força e já vou matar ele. É o Kevin Souza. Kevin Souza é safadão, mano. Mais um hit. Mais um. Matei. Galera, ganhamos aqui. Mas então, galera, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like. Se você é novo no canal, já se inscreva. Se compartilha esse vídeo para todos os seus amigos para o canal cada vez crescer e sempre me incentivar. Então, galera, valeu, falou e tchau. Fui!